Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Alex X Mecânica Mais uma vez com vocês aí Trazendo um vídeo pra vocês hoje super especial De um medidor de compressão Um medidor de compressão É isso aí, você tá imaginando o que? Um relógio, né pessoal? Pra botar ali no orifício da vela Tá, 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 tá na partida Pra ver o ponteirinho lá paradinho 12 bar, pá, né? Não, meus irmãos, hoje nós estamos Falando do Filtro de CR Filtro de CR Da X Mecânica Olha aqui, ó Top pra vocês verem Olha aí, que bacaninha Um tronco de madeira, né pessoal? Mais falando, só não pode ter cupim Aí Não pode ter cupim, né? Senão vai querer ruer O teu tronquinho de madeira Olha que show, ó Tá vendo? Bacaninha Nosso filtro de CR aí Pra vocês aí, tá? Como é que funciona Esse garotinho, né? Como é que funciona Esse filtro de CR Simplesmente, pessoal Sem tirar a vela Sem tirar nada Você só precisa Do acesso A bateria Você tendo acesso A bateria Você vai instalar Esse carinha na bateria Vai fazer as configurações Que eu vou mostrar pra vocês O que fazer Vai dar na partida E já vai mostrar pra vocês lá O gráfico Da nossa famosa CR, né? CR C quer dizer compressão R quer dizer relativa Compressão relativa E nessa série de transdutores Não poderia ficar de fora Um transdutor tão mega importante Que é o transdutor filtro de CR Certo? Então, você que tá chegando aí Você que não viu ainda O vídeo 1, 2, 3 e 4 e 5, né? Venha Convido você A nossa playlist A tá acompanhando aí A nossa série de transdutores E tá acompanhando Cada um dos vídeos Que foi falado aqui Cada um com muitas dicas Muitas coisas boas Eu espero que vocês Estejam gostando Aqueles que já assistiu Aquele que não assistiu Dá uma voltadinha aí Que vocês vão conseguir ver Nossa playlist Série transdutores Beleza? Lembrando a você também Que quiser comprar Nosso kit de transdutores Ex-mecânica Só chamar no WhatsApp 11, 9, 6, 1 14, 18, 10 7 dias por semana 24 horas por dia Que nós estamos aí À disposição Não dormimos mais Nós estamos aqui De prontidão Para atendê-lo E com o melhor atendimento Brincadeira, né pessoal? Pelo amor de Deus, né? 24 horas é demais Eu tô dormindo, né? Mas pode ter certeza Mandou sua mensagem Aguarda Que eu vou te responder Pessoalmente Nada de secretário Nada de ninguém Para te atender Eu quero te atender Tá? Então Só entrar em contato Com a gente aí No WhatsApp 11, 9, 6, 1 14, 18, 10 E garantir a compra Do nosso kit De transdutores Ex-mecânica Completinho Um kit show de bola Que você não vai se arrepender De investir cada centavo Lembrando que você Que comprar nosso kit Ganha o treinamento Gratuito E também ganha Frete grátis Para todo o Brasil Certo, pessoal? Tem algumas pessoas aí Que compraram Fora do Brasil E a gente Já fizemos o envio Tá aí Tudo bacana Tudo certinho Então você que é De fora do Brasil O frete grátis Para você Nós não damos Mas Não fica lá Tão caro Para você importar Nosso produto aí Beleza? É isso aí, pessoal Sem mais enrola Sem mais complicação Vamos falar mais Desse filtro De CR Show de bola Então Vem E aí, pessoal Aqui está Nosso filtro Nossa pinça de trigue Também está aqui Já preparada Para esse teste Você vai precisar De um filtro de CR O cabinho Já vai aqui Da X-Mecânica Para você ligar Na bateria Você vai precisar De dois cabos Temos aqui Um cabo E temos outro cabo O que vamos fazer? Primeiramente Vamos ligar Nossa pinça de trigue Nossa pinça de trigue Lembrando a você Que não é para medir Secundário, tá, pessoal? É para pegar referência Para você realizar Uma contagem Em um determinado Transdutor Nesse caso Hoje Transdutor de CR Certo? Então nós vamos Encaixar Nossa pinça de trigue Vamos colocar ela No cabo de vela Aqui, ó Referência número 1 Tá? Vamos pegar aqui O cabinho Com o gata Aqui, ó Bacaninha Certo? E vamos ligar Aqui no canal Do nosso osciloscópio Nós vamos ligar No canal, ó Vamos usar O trigue No canal 3 Tá? No canal 3 Vamos pegar aqui Agora O outro cabo Tá? O outro cabo Aqui do Do osciloscópio Vamos ligar No canal 4 Tá? Contando da esquerda Para a direita 1, 2, 3, 4 Então estamos usando Trigue no 3 CR No 4 Certo? Agora vamos pegar Nosso filtro de CR Vamos colocar o cabo aqui Não tem como você Fazer ligação errada Porque nosso cabo Um lado é BNC O outro é RCA Então nós vamos ligar aqui Ligou aqui No RCA A ponta vermelha Nós ligamos Ao positivo A ponta negativa Ligamos No negativo Da bateria Pronto Sem você precisar Desmontar As velas Sem tirar aqueles coletor Que vai em cima Né pessoal? Ali Das velas Igual aquele Santa Fé Sentra Né? E muitos outros carros Você só precisa ter acesso A bateria Para realizar Esse tipo de Diagnóstico Certo? Um diagnóstico Muito preciso Tá pessoal? Muito preciso Muito eficaz De extrema confiança Usar esse método Para medir Compressão De cilindro Né? Compressão Relativa Beleza? Não tem muito O que falar Desse transdutor Ele é bem fácil A utilização dele Tá? Fazendo a configuração Lá Você vai obter Facilmente Um diagnóstico Preciso De compressão Eu vejo muita gente Pegar Sinal de CR E já condenar O cabeçote E não é bem assim Né pessoal? O cilindro Ele é todo por um só Então quando você tem Uma perca de compressão Dentro do cilindro Pode ser Inúmeros fatores Seja eles Váula de admissão Válvula de escape Comando quebrado Corrêa dentada Que quebrou Pode ser Uma camisa rachada Pode ser anel quebrado Pode ser cabeçote rachado Pode ser válvula trincada E inúmeros fatores Que pode causar Uma perca de compressão Dentro do cilindro E esse carinha Pega tudo Claro Ele não vai te dizer Ah! É válvula rachada Ele não vai te dizer É anel quebrado Ele vai te dizer Que não tem compressão Naquele determinado cilindro Ok? Então é isso aí Sem mais enrola Bora para a tela Do computador Realizar as configurações Assista comigo Para esse teste de CR Pessoal Nós vamos colocar o tempo Nós vamos colocar o tempo De 100 milissegundos No canal 3 Que é o trigger Vamos colocar 2 volts AC Está vendo? E no canal 4 Que é onde está a CR Nós vamos colocar 50 milivolts AC Certo? Aí Está aí Configuradinho Vamos dar partida No veículo Dá partida No veículo Pronto Aí Nós deu partida No veículo Está vendo? Aqui Aqui simboliza Cilindro Aqui simboliza Cilindro 1 Cilindro 1 Da ignição Aí aqui 3 4 2 1 De novo Certo? Já a CR Aqui Vamos colocar o cussu Aqui embaixo Olha aí Que bacana Está vendo? Tudo bacana 1 3 4 2 1 De novo Ou seja Não temos defeito Nenhum De compressão Está vendo? Nesse veículo aqui Bacana Esse veículo acabou De ser feito o motor Completinho Tudo certinho Nós não temos perca Nenhuma De compressão Certo? Perca de compressão Vou fazer aqui No próximo módulo Para vocês Vou arrancar a vela Ali do cilindro 2 E vou gerar a falha Para que vocês possam ver Com clareza Como é eficaz E conclusivo Esse teste Com essa ferramenta Filtro de CR Tá? Muitos aí Que já conhecem A ignição Né pessoal? Esse carro aqui Na partida Esse é o tipo De ignição Que ele dá Tá? Nós estamos usando Ali a pinça de trigger Mas se nós Colocar também A pinça cabo de vela Esse aqui É o gráfico Que ele dá Da ignição Na partida Tá? Mas aqui É para a gente usar Como referência Esse sinal aqui É a ignição Tá? Que nós estamos usando Como referência Para realizar A contagem Tá? Olha aqui Cilindro 1 3 4 2 1 de novo Quando eu arrancar A vela Ali do cilindro 2 Esse pulso aqui Do cilindro 2 Não vai ter Tá? Na verdade Ele vai ter Uma pontinha só Uma pontinha só Porque eu não vou Matar o cilindro De vez Eu vou Botar a mangueira Do transitor De compressão Que dificulta A compressão Sair todo De uma vez E aí vai ter Uma pontinha Ainda Mas só que você Vai claramente Identificar Que tem um defeito Aí Beleza? Então sem mais Enrola Vamos gerar falha Nesse carro Para mostrar Para vocês A eficiência Dessa ferramenta Aí Beleza pessoal? Bora comigo Agora pessoal Vocês viram Aí na tela O que é Uma CR Boa Tá? E um carro Com a compressão Bacana Agora eu vou Simular para vocês O que é Um carro Sem compressão Com o famoso Chamado Cilindro Morro Né? Então Beleza Eu vou Eu vou gerar Uma falha Aqui pessoal Ó Eu vou gerar Uma falha Aqui No cilindro Vou gerar Uma falha No cilindro 2 Tá? Cilindro 2 Eu vou gerar A falha Tá certo? Vamos gerar A falha Aqui Cilindro 2 Ó Vou deixar O cilindro 2 Totalmente Sem a vela Lembrando Que para fazer Esse teste De CR O veículo Não pode entrar Em funcionamento Né? Então Estou lembrando Para vocês Mais uma vez Que o veículo Não pode entrar Em funcionamento É um teste Feito Na partida Como eu já falei Para vocês Aí Na primeira etapa Do vídeo Tá certo? Então Vou desligar Aqui Vou desligar Os bicos Que eu não quero Desligar O sensor De rotação Porque eu quero Ter a referência Da ignição Correto? Pronto Os bicos Tudo desligado Tudo aí Bacana Tá? Fiz questão De mostrar Para vocês Para vocês Mais uma vez Para vocês Não Cometer O erro De tirar Uma vela E deixar Os bicos O bico Ligado O carro Vai entrar Em funcionamento E vai dar fogo Aqui Lembrando Crianças Não façam isso Em casa Certo? Bora para o vídeo Aqui pessoal Não ignora Essa ignição Tá? Nesse carro Aqui Ele fica Assim mesmo Ali Não sei Por que Mas Vamos que vamos Olha aí Aqui É o cilindro 1 Tá vendo? 1 3 4 2 1 De novo Tá vendo? Na CR Nós temos 1 3 4 2 Cadê a compressão Do 2? Tá vendo? Olha aqui Deixa eu pegar Aqui um cursor Pegar aqui um cursor C cursor horizontal E vou colocar Aqui embaixo O cursor horizontal Observe 1 3 4 2 Cadê a compressão? Não tem 1 De novo Tá vendo? Aí Desse jeito aqui Nós conseguimos Matar aí Que nós temos Um defeito De compressão Tá vendo? Uma perca de compressão Por que? Eu gerei uma falha Ali no cilindro Gerei uma falha Aqui ainda está Um pouquinho ainda Porque para não fazer Muito barulho Eu coloquei a mangueira Do transdutor de compressão Lá Só a mangueira Por isso que ficou Desse jeito assim Tá vendo? É isso aí galera Altas horas aí Fazendo o vídeo Para vocês Né pessoal? A gente vai pegando Um vídeo ali De repente Pega um pedaço Aí para E chega outra coisa Para fazer Vai e larga ali Aquela correria toda Aquela doideira toda Mas no final das contas A gente tem que trazer Aqui o conteúdo Para você Todos os domingos Aí bacana Aí para vocês Tá? Então é isso aí Meu povo Sem mais enrola Muito obrigado A todos aí Que assistiram Esse vídeo Tá? Foi o sexto vídeo Aí Da série Transdutores E não perca O próximo vídeo Que vai ser Teste de compressão Né? O transdutor De compressão Na verdade Não é um transdutor De compressão O de compressão É o filtro de CR O próximo vai ser O transdutor De compressão Mas na verdade Ele é um transdutor De compressão Como assim? O que é que ele quer dizer? No próximo vídeo Vou mostrar para vocês Pessoal Se cuidem Usa máscara Ó Se não tiver nada Muito sério Para resolver Fique em casa Tá? Se proteja Meus irmãos Estamos no pico Da doença Então Mais de mil mortos Por dia Se proteja Se proteja Se cuida Você aí Ó você mesmo Você que está Olhando para essa tela Se cuida Se cuida Danado Se cuida Ó Máscara Tá? Quando sair na rua Quando voltar Álcool nas mãos Quando sair também Leva um fracinho de álcool Pegou em sacola Álcool Foi no mercado Tocou a mão álcool O tempo todo Se protege Tá? Sobreviva Que Deus Está por nós E vai nos livrar Logo logo Dessa pandemia Terrível Beleza? Fui meus irmãos Tocou a mão Tocou a mão Tocou a mão